Olá, seja bem-vindo ao Ouro Fino em Campo. A gente está ao vivo para todo o Brasil, direto da nossa sede em Cravinhos, no interior de São Paulo. A Ouro Fino está reimaginando a saúde animal. Esse é o propósito de nossa empresa. A gente quer envolver e colaborar com o setor, ajudar a transformá-lo. Pela inovação integrada, queremos contribuir com mais produtividade, além de cuidar do bem-estar dos animais. Nessa sexta-feira, a gente apresenta para você, produtor rural e criador de cavalos, um antimicrobiano inédito no Brasil. Vou pegar ele aqui, o páreo. Quem conta tudo para a gente sobre esse produto são os médicos veterinários Bruna Guerreiro e Thales Vecchiato. Bom dia, Bruna. Thales, muito obrigada pela presença de vocês. Esse programa é muito especial aqui para a gente, afinal a gente está trazendo um produto que é inédito aqui no Brasil e vocês vão apresentar tudo para os nossos produtores. Daqui a pouquinho a gente conversa. Participe da prosa pelo 0800-941-2000 no WhatsApp 169-8181-8687 ou aqui nos comentários do Face. Daqui a pouquinho a gente vai presentear as duas primeiras pessoas que responderem certo a pergunta que a gente vai fazer. Só que depois eu falo qual que é, porque você vai ter que acompanhar o programa para saber a resposta. Então as duas primeiras pessoas que mandarem no WhatsApp 169-8181-8687 a resposta correta com o nome, cidade e estado. Leva! Agora o Thales vai mostrar para a gente qual que é esse presentaço que você trouxe. Objeto de desejo para todo mundo, um lindo porta-bota que quem está no dia a dia do campo sabe o que é estar no curral, estar sujo com a bota e entrar dentro do carro e trazer a sujidade dentro do automóvel. Agora com o porta-bota está resolvido. Aqui um produto também para equino, o Syncro Relin, que é da nossa linha reprodutiva que atende o mercado de equino. E esse porta-bota aqui, os dois primeiros que responderem estão levando para casa. Muito bem, daqui a pouco então eu falo qual que é a pergunta. As respostas só valem pelo WhatsApp, combinado? E vai ter boné para as pessoas do Facebook. As três primeiras pessoas que compartilharem de forma pública essa postagem, essa transmissão do Orofino em Campo vão levar a boné da Orofino, combinado? Bom, então vamos lá. Bruna, começo com você. O que é o Parium? Bom dia, Juliana. Bom dia a todos que estão nos assistindo. O Parium está chegando agora no mercado, um produto novo que vai dar oportunidade para o médico veterinário trabalhar as infecções nos equinos de uma forma diferente. Ele tem como composição básica a micacina, que já é um antimicrobiano que o veterinário conhece, mas tinha dificuldade de trabalhar. Então, o Orofino vai trazer essa solução fantástica para os nossos parceiros. Tales, por que é um produto, digamos, inovador? Ju, é uma molécula, molécula, estou até emocionada aqui, inédita do mercado veterinário. A gente sabia que ela já existe na linha humana e até no final do ano de 2000, os médicos tinham ela como molécula ouro e não existia na veterinária. E hoje a Orofino traz como exclusividade um produto inédito, inovador e, claro, para atender o nosso amigo produtor de equino. A molécula é a micatina, é assim que é pronunciado? A micacina. A micacina. Muito bem, então. E hoje, só para acrescentar o que o Tales acabou de comentar, é importante a gente lembrar que o páreo vem em uma alta concentração para a gente trabalhar. Um produto vai vir em frascos de 100 ml com 33,7 gramas de micacina. Muito bem. E por que, Bruno, já que você pediu a palavra, eu vou fazer essa pergunta para você. Quais situações e quais doenças o nosso produtor, criador de cavalos, pode usar o páreo? Só para a gente explicar, Ju, como é que funcionava, até então o mercado de cavalos fazia uso dessa micacina proveniente da linha humana. Tinha problemas de compra, tudo mais, e tinha dificuldade porque esse produto vinha até então em ampola de 2 ml. Isso restringia muito o uso da micacina para os equinos. Agora, com o páreo, ele vai dar a oportunidade dos médicos veterinários trabalhar a micacina num leque muito maior de patologias que ele até então não conseguia utilizar devido à praticidade do produto, porque são ampulas pequenas, e ele acabava sendo um uso restrito para casos de infiltração intraarticular ou mesmo infiltrações, infusões intrauterinas. Agora, com o páreo, um produto que vai vir para ser administrado via intramuscular, a gente vai ter a oportunidade de tratar doença respiratória, problema articular, endometrides clínicas, subclínicas, doenças gastrointestinais, as diarreias, que a gente tem muito comum, enfermidade de pele e também no pós-cirúrgico. A micacina já era muito interessante no tratamento pós-cirúrgico, por exemplo, de uma castração. Agora, a Urufino está trazendo essa solução para os nossos parceiros, que vai, com certeza, ajudar bastante o tratamento das infecções. Certo, você quer falar disso? Júlio, complementando o que a Bruna está falando aqui, a ampola era usada, era comum de ser vista em alguns aras, mas a continuidade do tratamento que restringia muito, porque o volume de ampola a ser utilizada era muito grande. Então, isso não trazia uma praticidade nem agilidade do serviço do funcionário do dia a dia da fazenda. E a hora que a gente traz para um produto inovador, que é o páreo, uma alta concentração e na apresentação de 100 ml, o veterinário pode fazer o início do tratamento e a continuidade é feita com páreo, sem problema nenhum. E com isso, o animal é tratado com todas as enfermidades que a Bruna acabou de comentar. É, ele é praticamente um produto coringa ali, né? Porque ele é usado em todas as principais doenças que podem atingir o cavalo. E Thales, tem outros diferenciais do páreo que você pode compartilhar com a gente? Olha, Ju, ele era um produto de desejo, a gente sempre ouviu muito as pessoas, né? O que se esperava de um produto novo e por isso que a gente trouxe a Micassina. E a hora que a gente fala do mercado, do agronegócio, do cavalo, existem vários indicadores, né? Então, o cliente, o pecuarista, o criador, ele está muito preocupado no dia a dia da propriedade. Então, a manutenção, investimentos básicos, né? De infraestrutura, de funcionário. E aí, a hora que você vê o animal, a primeira questão é sanidade. Então, quando ele enxerga o equino, o cavalo, ele tem que ver ele como sanidade. E aí, sanidade, claro que ninguém quer ver um animal doente, que restringe desempenho. Muitas vezes o criador tem o cavalo para esporte ou para o lazer no final de semana. E, pô, você sair da cidade grande, chegar na sua propriedade para pegar o animal lesionado e forçar ele, então não era legal. Então, a gente trouxe o páreo, essa Micassina inédita no mercado veterinário com a exclusividade Orofino. Muito bem. Bom, estamos aqui com dois médicos veterinários. Vocês podem aproveitar esse momento, esse espaço para tirar dúvidas, viu? Então, a gente tem os nossos canais, o 0800-941-2000, o WhatsApp 169-8181-8687. E tem ainda aqui o Face, que você pode escrever nos comentários a pergunta ou mandar inbox. Para o Facebook, a gente vai dar três bonés para as três primeiras pessoas que compartilharem de forma pública essa transmissão do Orofino em Campo. E para quem está acompanhando a gente e mandar no WhatsApp a resposta correta da pergunta que eu já vou fazer agora, porque o nosso telespectador já tem informação suficiente para respondê-la, vai levar o porta-botas que o Thales trouxe. Vamos mostrar o porta-botas? Vamos lá. Botas de novo, Thales, do Sincro Relíquia. Cabe qualquer bota, né? O pessoal acha que pelo tamanho aqui não cabe, né? Só cabe bota feminina, mas a gente já testou com as nossas, com o pessoal do campo, né, Bruna? A gente usa bastante. Todo mundo usa bastante a alcinha aqui, fácil para levar e, claro, com produto e qualidade do Orofino. Muito bem. Então, vamos lá. Respostas pelo WhatsApp 169-8181-8687. As duas primeiras que enviarem o nome, cidade, estado e a resposta correta vão levar o porta-botas. A pergunta é a seguinte, pergunta na tela, desafio. Como chama a primeira amicacina para uso veterinário no Brasil? Ah, gente, vamos lá, hein? Super fácil. Tá fácil. Tá fácil. Tá muito fácil. Então, enquanto vocês mandam aí as respostas, a gente vê um recado da Fran Spadari. Olá, a nova edição da revista Orofino em Campo já está disponível para você. O destaque é o Master LP. Veja como o Indectocida pode ajudar na produtividade do seu rebanho. Veja também as vantagens do controle estratégico contra o carrapato com o Superion. Para a suinocultura, o assunto é circovirose. E no segmento PET, veja a importância da prevenção da leishmaniose canina. Confira a revista no site www.ourofinosaudeanimal.com. É só clicar na seção de notícias e selecionar a opção Orofino em Campo. E se quiser receber aí na sua empresa ou fazenda, entre em contato com a gente pelo 0800 941 2000. Boa leitura! Ótima leitura, então, que vocês vão ter com a revista Orofino em Campo. Como a Fran disse, está lá em ourofinosaudeanimal.com. O nosso site, onde você também encontra todo o nosso portfólio, artigos técnicos e vídeos do Orofino em Campo. Bruna, ontem o Marcos Buzzo esteve aqui e fez propaganda do boletim técnico que vocês enviam para todo mundo pelo e-mail. Não quer fazer de novo essa propaganda? Porque ontem deu resultado. Eu quero fazer até um convite, Juliana, se você nos permite. Claro! Como o Buzzo falou ontem, nós temos boletim, nós publicamos semanalmente conteúdos técnicos extremamente ricos, de uma forma de uma leitura fácil, simples, para atender desde o médico veterinário ao produtor. Então, você que está nos assistindo, que tem interesse em saber mais, tomar conhecimento desse boletim, como ele funciona e pode fazer parte do nosso mailing. Então, passa para a gente o seu e-mail, o seu contato, que eu vou disponibilizar para vocês as versões que já foram enviadas no ano passado e nós vamos colocar vocês dentro do mailing da empresa para vocês receberem via o nosso e-mail da Orofino. Isso aí! Vocês podem passar esses dados pelo nosso WhatsApp, tá bom? O WhatsApp está na tela, então manda o e-mail, o telefone, tudo certinho, para a Bruna fazer o cadastro de vocês. Bruna, como que é o tratamento com o páreo? É fácil? Ele é fácil de ser usado? O páreo, como a gente está falando o tempo todo, vai trazer praticidade. Nós vamos trabalhar o páreo, ao invés de fazer o produto com infiltrações, infusões, como já havia sendo utilizado, a gente vai trabalhar ele exclusivamente pela via intramuscular, fazendo no músculo a aplicação. Então, nós vamos usar o produto a cada 24 horas, durante 3 até 7 dias de tratamento. Lógico que isso vai depender da patologia que a gente está tratando, do grau de agressividade dessa patologia e o médico veterinário vai ter essa opção para trabalhar de forma diferente o páreo, de acordo com cada tipo de doença e a gravidade. Muito bem. Bom, Thales, é um produto que dá para ser usado tanto no cavalo atleta e também no cavalo de lida, que na realidade é a maior tropa que a gente tem, aquele cavalo que ajuda no dia a dia da fazenda, que está sujeito às doenças, às lesões. O Ju, quando a gente fala em equino, hoje o mercado nacional a gente está falando em torno dos seus 5 milhões de cabeças. E isso ele é segmentado 22%, está no cavalo de esporte, de lazer e 78% é o cavalo do dia a dia da fazenda, de lida, que está muito mais sensível a uma série de lesões. Está correndo no pasto, atrás de boi, entrando no mato, machuca, briga, toma chifrado, o que for. E o produto é para isso, é para o equino. Então, tem um equino na propriedade, seja ele de esporte, lazer ou lida, páreo, tem que estar na farmácia, tem que estar no dia a dia e com a facilidade e agilidade que a Bruna mostrou, o tratamento fica completo. E os cavalos de lida, eles estão completamente susceptíveis a vários tipos de lesões, que é muito comum, são as lesões de arame liso, arame farpado, que causam lacerações imensas e o veterinário que acompanha esse tipo de lesão sabe o quanto que é difícil tratar. E para isso, o Parion está aqui para te ajudar, porque ele tem uma ação fantástica na pele, nós fizemos vários acompanhamentos de casos de tratamento com feridas, de lesões que estavam extremamente contaminadas e o Parion trouxe um resultado incrível com 5 dias de tratamento. A ferida extremamente bem organizada, bem formada, o processo de cicatrização foi facilitado com a ajuda do Parion. Seca, né? O Júlio, o que é legal também, até a Bruna está comentando, que todos esses tratamentos, esses estudos estão no nosso folheto e a nossa equipe comercial já está com o folheto na mão, então, quer conferir como que é o resultado? Entre em contato com a nossa equipe, olha o folheto, você vai ver o antes ou o depois, que o resultado que a Bruna falou é sensacional. É incrível. Sim, pessoal, eu preciso encerrar no canal do Boi, por conta do nosso horário, a gente vai continuar a transmissão pelo Facebook, já curta a nossa página, você que está vendo pelo canal, porque a gente vai falar desses resultados, abranger mais aí com detalhes. Quando vai estar nas lojas, Thales, rapidamente? O primeiro de março está chegando em todas as revendas do Brasil. Muito bem, e os ganhadores do Porta Botas são o Valdir Júnior, de Ponta Grossa, Paraná, e o André Yamamoto, de Ribeirão Preto, aqui pertinho de Cravinhos, interior de São Paulo. Parabéns para vocês, a gente vai enviar o Porta Botas, tá bom? Pessoal, obrigada por enquanto, o bate-papo, então, vai continuar no Face, você que nos acompanhou até aqui, um ótimo final de semana, domingo às 9h30 da manhã, a gente está de volta com mais Ouro Fino em Campo. Até mais, tchau, tchau. Muito bem, agora a gente continua, então, a transmissão no Facebook, com quem está acompanhando a gente, para falar mais detalhes sobre todos esses resultados, essas pesquisas a campo. A gente também já vai anunciar quem levou os bunés, tá certo? Daqui a pouco o pessoal vai me passar se a gente já teve o número de compartilhamentos, mas, por favor, pessoal, compartilhe o Ouro Fino em Campo, essa transmissão. É um programa que leva informações aos quatro cantos do país. Então, a gente conta com a sua ajuda para divulgar, para levar conhecimento a mais lugares, a mais pessoas. Combinado? Bom, vamos falar mais, então, desses testes, Bruna? Como que eles foram feitos? O que vocês viram ali? Com mais detalhes. Juliana, nós fizemos, a gente vem trabalhando com o Parion já há um ano antes desse produto ser lançado, né? E nós tivemos a oportunidade de trabalhar com esse produto com um foco com grandes clientes, então, veterinários médicos, veterinários parceiros nossos, e com a nossa própria equipe de campo fazendo uma semeadura ao longo do Brasil, em todo o Brasil. E nessa semeadura, nesse trabalho a campo que nós fizemos, o produto foi utilizado tanto para diarreias, como para doenças respiratórias, tratamento das artrites sépticas, que são muito comuns nos equinos, tanto de trabalho como de esporte. E, principalmente, nas enfermidades de pele, que até faz parte do nosso folheto do material que o Thales mencionou agora há pouco, nós fizemos vários acompanhamentos dessas lesões de feridas que estavam contaminadas e que foram tratadas com o Parion, e onde a gente teve um resultado fantástico com apenas 5 dias de tratamento, a lesão já estava completamente diferente, com bordas bem regulares, já sem infecção. Então, resultado fantástico. Essa velocidade do Parion que eu acho que é o grande diferencial do produto, sem dúvida. A velocidade com que ele imprime a melhora no animal. E o cavalo, tanto de esporte como de lida, a gente precisa dele logo. Então, o Parion vai dar esse retorno à saúde de volta do animal para ele voltar a trabalhar novamente. O pico plasmático dele também é muito rápido. A hora que a gente aplica o produto, o resultado é muito imediato. E a Bruna acabou de mencionar, 5 dias a ferida está organizada e está seca. Você vê uma evolução muito perceptível para todo mundo. Tá certo. Sobre o uso dele, conservação, como que é? Após ele foi aberto pelo peão, quanto tempo que vai poder conservar ele, Thales? Olha, Juliana, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? O produto, ele vem numa apresentação estéreo, então ele é muito fácil de ser contaminado. Se você trouxer uma agulha danificada, uma agulha suja, introduzindo o produto, a validade dele vai ser menor. Mas hoje o produto, ele tem que tomar o cuidado, como qualquer outro antimicrobiano. E a grande vantagem dele é que ele tem 3 anos de prateleira, então a validade dele é muito extensa dentro da propriedade. E 6 meses depois de aberto também, respeitando, claro, todos esses cuidados que o Thales mencionou. Se o produto estiver bem conservadinho, até 6 meses a gente pode trabalhar ele depois de aberto. Muito bem, guardou ele bonitinho, né? Todas essas orientações, dá para usar depois ele, até 6 meses, certo? Certo, isso. Bom, você já disse então que a equipe da Orofino já teve o lançamento em primeira mão, né? Já está toda orientada, capacitada para apresentar esse produto nas fazendas. Ju, a gente veio de uma convenção de vendas agora, a equipe, a gente teve um contato muito grande com a equipe e a gente trouxe esse lançamento, até antecipando para você que está nos assistindo, para a nossa equipe. E a grande vantagem, né Bruna, que a gente viu, sentiu a equipe motivada, trabalhou. A gente já entregou os materiais e ó, dia 16 já superamos as vendas do mês. Então o produto, onde está entrando, está tendo uma aceitação muito grande, está sendo... Porque era um objeto de desejo para todo mundo, uma molécula inovadora, exclusiva, inédita no mercado veterinário nacional. Pô, quem não quer ter na loja e quem não quer ter na fazenda. Então está tendo já esse sucesso estrondoso logo de cara. E como a gente já trabalhou o produto um ano antes dele ser lançado, né Thales, acredito que todo mundo que usou ficou admirado e ficou ansioso esperando que o produto chegasse. Aí está aí o resultado. É, e quem está ansioso para saber também o nome certinho do produto, eu acho que já para levar na loja agropecuária, é o Aras Laponia, que está pedindo para a gente mostrar o produto, que é esse daqui, é o Parium, né? A micacinha da Orofino. Exatamente, quer que mostre certinho o nome, tá certo? Parium, esse produto já está lá no nosso site, orofinosaudeanimal.com, com todas as informações, principalmente de bula, dosagem e tudo mais. Então, 1º de março já procure a revenda mais próxima e se não encontrar... Entre em contato conosco. Entre em contato, né? Claro. Porque aí a gente manda o representante lá para... Atendê-lo. Atendê-lo. Uma coisa que a Bruna comentou, Ju, que é bastante legal, que não é só o lançamento, né? Esse pré-lançamento, esse um ano antes de trabalho, principalmente com a parte da equipe técnica, de estar fazendo semeadura, estar avaliando o resultado, porque a hora que a gente traz para o mercado, não tem mais aquele questionamento, ah, vamos utilizar para conhecer. A grande maioria já utilizou, já conhece. E a gente tem resultados muito palpáveis, que traz a segurança que todo mundo precisa hoje, né? É isso aí. Bom, a gente já teve as pessoas que levaram os bonés hoje. O André Yamamoto, de Ribeirão Preto. Ê, André, hein? Levou o porta-bota e o bonézinho. Isso aí. Parabéns. Acompanhando a do Filho em Campo de todas as maneiras. O Valdir, também, lá de Ponta Grossa, no Paraná, levou os dois. Levou os dois, coisa boa. Levou o boné e o porta-botas. E agora, também, quem vai ganhar o boné é o Moisés Romão, de Alterosa, Minas Gerais. Sul de Minas. Eu falo, é, exato. Eu falo que aqui no Orofino em Campo, a cada dia eu conheço uma cidade diferente do nosso Brasil. E, né, Ribeirão Preto, eu moro em Ribeirão Preto, né? Ponta Grossa já fui, né? Até porque é perto de Castro, onde que acontece um dos principais eventos do Brasil de leite, que a Orofino participa, que é o Agroleite. Agora, Alterosa é uma cidade nova para mim. Vocês conhecem? Conheço. Sul de Minas, né? Perto de Pouso Alegre, que eu tenho muito apreço lá. Eu vou lá desde criancinha, tenho uma propriedade lá. É uma terra maravilhosa, né? Ah, estou até emocionado, Thales. Ô, Thales, agora o Andrei Yamamoto está perguntando qual é o preço sugerido do páreo, mas isso depende da política de cada revenda. Na verdade, é uma política comercial, vai trabalhar da margem do lojista, mas hoje o produto está na casa dos seus R$150,00, mais ou menos. Muito bem, então. Bom, pessoal, hoje foi um programa onde a gente pôde apresentar ao Brasil, né? Afinal, nossa equipe de campo já conheceu, já está apresentando aos lojistas e agora a gente está fazendo para você, produtor, médico veterinário, estudante de medicina veterinária, que tanto acompanha o nosso Facebook, o páreo, né? Que é a primeira amicacina de uso veterinário no Brasil. É um produto inédito e é da Ouro Fino. Exclusivo, né, Ju? Exclusivo. Não tem outra que tem, só a gente. Então, é um produto que você vai poder... É um produto coringa, como a gente viu no bate-papo, que pode ser usado em diversas doenças que eu vou pedir para a Bruna relembrá-la. Quais são? Vamos lá, que o leque é grande. É, o leque é grande. Eu estou até com uma colinha aqui. Com uma cola. Se você quer que eu te ajude, eu só preciso achar. O páreo, a gente vai poder trabalhar esse produto. Para as enfermidades de pele. Então, qualquer tipo de lesão, ferida contaminada. E para os veterinários que fazem a parte de odontologia, a gente teve resultados muito interessantes com esse produto. Para as lesões na boca. Vamos poder trabalhar em diarreias, tanto em animais jovens quanto animais adultos. Doenças respiratórias que são extremamente frequentes nos cavalos, tanto de lida como os cavalos de esporte. E animais adultos e os animais jovens também, que são extremamente cometidos, principalmente na fase inicial de vida. Também vamos poder trabalhar o produto nas endometrides, tanto clínicas como subclínicas. Que até então, os médicos veterinários só faziam o tratamento dessas patologias utilizando a infusão intrauterina. Agora, a Orofino vai te dar, está trazendo essa solução. Vocês não vão precisar mais fazer essas aplicações diárias, infusões que demandavam tempo, mão de obra do veterinário. Nós fizemos estudo com esse produto e ele é extremamente eficaz. para tratar essas endometrides. Então, o veterinário não vai precisar ter obrigatoriedade de estar na fazenda todo dia para fazer a infusão. O Parion está aí para te ajudar a você trabalhar esse problema somente com a aplicação intramuscular. Muito bem. Então, acho que a gente falou de todas aqui. Doenças respiratórias, doenças musculoesqueléticas. São as artrites. Isso. Doenças gênito-urinárias. São as endometrides. Isso. Doenças gastrointestinais e as enfermidades de pele. Está vendo que eu estava com a minha colinha, só precisava achar para ajudar muito. E todas essas doenças, exclusividade para equínos. É o produto indicado para equínos. Talvez pode surgir um questionamento para outras espécies. Pode? Não. A nossa exclusividade é para equínos. Ah, isso é uma informação muito importante, porque muitos de vocês entram em contato aqui com a gente perguntando se deve estar terminado o produto. Pode ser usado para outra criação. Isso está tudo em bula, viu, pessoal? E como no caso do Parion, que o Thales ressaltou muito bem, ele é para cavalos equínos. Combinado? Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje, trazendo essa novidade ao mercado. Tenho certeza que o nosso criador, o nosso produtor, ficou muito feliz com essas informações. Então, Bruna, obrigada a você e um ótimo final de semana. Eu que agradeço. Tenho certeza que quem adquiriu o produto agora, começar a utilizar, vai ficar encantado, admirado com os resultados do Parion. É isso aí. E Thales, então, 1º de março, nas lojas. Ju, obrigado pela oportunidade. É um prazer estar compartilhando com vocês, né, do dia a dia. É um produto inédito, uma exclusividade ouro fino. E, claro, 1º de março. Esperam até antes estar nas lojas, mas use e comprove que vai ficar fã. Obrigado. Obrigada também. Obrigada a você que acompanhou essa transmissão. Semana que vem a gente está de volta com mais um bate-papo aqui pelo nosso Facebook. Um ótimo final de semana para você, para toda a sua família. Aproveite bastante e até semana que vem. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto